Mantenha o distintivo de mim E eu não posso mais usá-lo Está escuro demais pra ver Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Quanto ar nesses já vão ver isso pra mim Com eles nunca mais vou atirar A grande nuvem escura já me envolver Me sinta até batendo na porta do céu Bate, bate, bate 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 na porta do céu Bate, bate na porta do céu